Oi, gente! Tudo bem? E aí, vocês estão pintando bastante? Estão gostando aí do canal? Olha o que eu trouxe aqui pra vocês hoje. Eu trouxe uma outra bailarina, tá? Essa aqui, ela tá com a perninha levantada, ó. Tá, ó. Essa daqui, ó, tá com a perninha levantada. E eu vou ensinar vocês pintar ela. Ela é de trancinha, ó. De trancinha. Aí, a Cristina foi passar o risco no pano. Eu já vou mostrar pra vocês que isso é ótimo, que acontece. Muito bom mesmo. A Cristina foi passar o risco no pano, pegou o carbono, colocou tudo bonitinho. E a hora que eu tirei o risco do pano, tchararã! Eu manchei o pano. Olha que beleza! Eu manchei aqui de carbono. Mas, por que que isso aconteceu? Esse carbono aqui que eu uso, ele é um carbono muito bom, tá? Ele é esse aqui, ó, que eu já mostrei no canal pra vocês. Ele é um carbono muito bom. Só que, como todo bom carbono, né, você vai tirar o risco, ele não vai manchar. Mas, eu fui passar a mão no pano, pra mim poder tirar alguma rosguinha, alguma coisa que tava aqui. O que que aconteceu? No que eu passei a mão, minha mão sujinha de carbono. Porque de tanto manusear o carbono, né, acabei aqui sujando o pano. Mas, de qualquer forma, pra não perder este pano aqui, porque depois a gente pode lavar e ele sai, tá? Essa sujeirinha do carbono, ela sai com a lavagem, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar, tá? Mas, quando vocês forem pintar, olha que maravilha que aconteceu isso aqui. É bom pra ensinar pra vocês no canal. Quando vocês forem pintar aí o pano de vocês, passarem o carbono, vocês tomem muito cuidado pra não acontecer isso aqui. De vocês passarem a mão, tá? Assim, passem a mão aqui na tábua antes, né, pra deixar. Mas, como que tá com a cola minha, tá acabando? Conforme eu tirei o risco, tava, né, ainda meia com algumas nervurinhas. Aí, eu fui fazer assim, então, sujou. Mas, aqui, ó, posso colocar alguma borboletinha, enfim, né? Ou, depois, eu lavar o pano. Mas, pra mim, não perder o pano de prato, porque, afinal, eu estou com pouco pano de prato. Eu tô pra ir na cidade buscar. Então, eu vou pintar esta bonequinha pra vocês. E eu vou dar uma olhadinha aqui, na minha internet, qual foi a cor que eu pintei ela. Porque eu não lembro, eu pintei a vermelha, pintei a amarela, né? E falta pintar lilás, falta pintar essa daqui em cor de rosa, tá, gente? Então, eu vou pintá-la em cor de rosa. Deixa eu botar meu celular aqui pra carregar, que já tá acabando a bateria. E vamos começar a pintar a bailarina. Então, eu vou usar, como sempre, o amarelo pele, tá? E eu vou pintar aqui a boneca todinha de amarelo pele. Braço. O rostinho dela. E, da parte da cinturinha pra baixo, eu vou gravar um próximo vídeo, tá? Então, as bailarinas, como elas são grandes, elas precisam ser gravadas, como as bonecas de caixinha, em duas partes. Vou passar o amarelo pele aqui todinha nos bracinhos, no rostinho, e eu já volto. Eu vou, eu já vou, eu já vou, eu já vou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto